Fala galera, tudo bem? Canal Gringo Bites. Galera, novidade aí para vocês sobre um produto aí que eu desenvolvi aí do meu jeito. Cada um pode desenvolver galera, do seu jeito, porque nos vídeos as pessoas estão ensinando as pessoas a produzir as coisas, mas gastando ou utilizando materiais específicos. Por exemplo, eu posso muito bem inventar um projeto e dizer, você vai precisar de um metalom 20-30, uma cantoneira 1,5 e uma barra chata de 3 polegadas. Então eu estou especificando o material. Muitas das vezes a pessoa quer fazer o projeto que você está ensinando, mas não tem as coisas que você tem. Às vezes a pessoa tem vergalhão e você tem tubo redondo. Às vezes a pessoa tem barra quadrada e você tem barra redonda. Às vezes você está ensinando com vergalhão e a pessoa tem metalom. Às vezes você está ensinando a pessoa como fazer com barra chata e a pessoa tem parafuso. Então o que eu vou ensinar aqui e indicar nessa série de vídeos novos, que se Deus quiser vai vir novos projetos para nós ensinar vocês aí, é como fazer com o que você tem. Primeiramente, galera, se você tem uma esmerilhadeira, beleza. Se você não tem, dê um jeito de fazer uma usando motor de liquidificador, motor de ventilador, motor de máquina de lavar, beleza? Olha como é o que eu sou. Se eu for ensinar esse projeto, nesse projeto que eu vou dizer agora, utiliza uma esmerilhadeira. Mas aí se eu for ensinar dizendo para usar uma esmerilhadeira, muita gente que está no vídeo não tem uma esmerilhadeira. Então eu tenho que abrir a cabeça das pessoas para elas usarem o que elas têm. Então vamos lá, o projeto você vai precisar de uma esmerilhadeira. Mas se você não tiver, você usa ventilador, liquidificador, você usa qualquer coisa. Vou falar logo o que é o projeto. É você pegar um ferro, de preferência um ferro grosso. Ah, Gringo Bikes, mas eu não tenho ferro grosso. Pode usar fino. Só vai ficar mais ruim para soldar, mas dá para fazer. Ah, mas eu não tenho ferro redondo, não. Tenho quadrado, metalom. Dá certo. Ah, mas eu não tenho nada disso. Eu tenho vergalhão. Pega o vergalhão, faça um quadrado com ele assim, que nem um estribo de coluna, só que menor, e faz o tubo. Então, tudo é você ter a criatividade de inventar com o que você tem. Não adianta, eu não vou fazer esse projeto porque eu não tenho um tubo redondo. Pois use um metalom. Ah, mas eu não tenho um metalom. Pois use madeira. Entendeu? Só uma dica. De que quem quer fazer, dá um jeito, inventa. Então, é um projeto que eu vi, ó. Primeiramente, você usa uma esmerilhadeira. Aí, aqui, você... O projeto é esse, ó. É você pegar um ferro, ó. Vai pegar bem direitinho. Eu também. Só daqui pra mim. Pronto. É você adaptar uma esmerilhadeira pra roçar a mata, ó. Pra roçar a mata assim no chão, ó. Porque, às vezes, você não quer roçar de força e tal. Às vezes, você tem uma esmerilhadeira dando um sopa aí, ó. E tem esse material, então... Aí, aqui, ó. É onde liga ela, ó. Na energia. Só serve pra quem tem sítio perto de casa, que dá pra ligar uma extensão. Mas tem umas esmerilhadeiras à bateria, que dá pra levar pro meio do mato também. Também dá. E tem as a gasolina. Só que as a gasolina é aquelas lá, né? Profissional da Steel e da... Aquelas da Ruscal. Então, tudo que eu fiz foi pegar um ferro. Aí, esse ferro, eu medi a altura que eu queria, ó. Pra ficar padrão, ó. Pra me segurar assim. Aí, cortei. Depois do ferro, eu arranjei... Essas pecinhas que eu tinha, que já tinha um furo, ó. Aí, eu peguei essas pecinhas aqui... E soldei no tubo, ó. Uma de cada lado. Justamente pra prender na esmerilhadeira. Aí, aqui, eu fiz o parafuso, ó. Você vê que a porta é soldada no parafuso, porque eu não tinha parafuso pra cá. Tudo que você vai precisar também é um parafuso que enrosque aqui. Igual o do cabo da esmerilhadeira. Se você não tiver, aí é a única coisa que você vai ter que comprar na casa dos parafusos. Aí, você pode usar o que aqui? Pode usar uma cantoneira em L. Pode usar, ó. Uma cantoneira em L assim. Aí, você soldar aqui e aqui. Fazia um furo. Pode usar qualquer tubo. Redondo, quadrado, barra chata. Pode usar até um vergalhão com uma porca soldada na ponta dele. Passei a base aqui. Você pode usar também gafo de bicicleta. O gafo dá certinho aqui, ó. O gafo. Você corta as duas partezinhas do gafo lá, da bicicleta. E também adapta. Pode... Então, tudo tem um jeito. Ah, mas eu não tenho isso. Eu tenho um gafo de bicicleta. Dá pra fazer um gafo de bicicleta. Ah, mas eu tenho uma barra chata. Faz com uma barra chata. Ah, mas eu tenho a cantoneira. Faz com a cantoneira. Ah, mas eu tenho um vergalhão. Solda uma arruela ou uma porca na ponta do vergalhão, que ele vira também uma base. Mas tudo é saber criar, galera. Então, aí você faz dois, ó. E prende. Aí pronto. Você cuidou da primeira parte, que é segurar a esmerilhadeira. Aí, galera. Como às vezes tem lama, mato que é molhado, vai jogar alguns resíduos pra esmerilhadeira. Aí pra não ter perigo de jogar muita água aqui, você constrói uma base, ó. E eu construí essa. Eu peguei uma barrinha chata aqui, ó. Uma barrinha chata, daquelas de portão. Peguei um pedaço de tubo de mola, de porta, ó. Cortei aqui e aqui. A mola já era redonda. Soldei aqui. Vou ter um parafuso aqui pra apertar, que entra certinho aqui dentro, ó. E aí agora eu uso um disco aqui de madeira, que é pra cortar mato. Eu vou pegar a base original da esmerilhadeira, pra vocês terem uma noção. Aguenta aí, aguenta um minutinho. Já tô vindo. Então vamos lá, cheguei. Cheguei, tá aí, ó. Tinha um cabo, né, da esmerilhadeira, que era aqui, ó. Que era aqui, ó. Vou ficar pra cá, pronto. Tá melhor. Aí eu usei, procurei saber qual é o parafuso. Porque no meio das suas coisas aí, você vai encontrar um parafuso desse. Aí se ele não tiver cabeça de porta, você solda uma porca nele. Se ele for fenda, dá certo também. Bota uma arruela. E aí você arruza dois. Um pra um lado, um pro outro. Aí o que era o cabo da esmerilhadeira, já saiu. Tamo fazendo a adaptação. E o disquinho dela aqui, ó. Eu me baseei no próprio disquinho, pra fazer um. Só que eu fiz bem maior. Ó, ó. Ó o tamanho do original dela, pro tamanho do que eu fiz, ó. Então esse disco aqui serve até pra proteger mais ainda a mão da pessoa, pra não cortar. Repito, quando usar esmerilhadeira, essas coisas, galera, use sempre com um original ou faça até um maior. Porque usar ela sem nada é que não dá. Nessa arrumação, eu quase perdi o meu dedo, ó. Eu tava cortando ela aqui, aí eu botei um disco grande e tirei a proteção dela, que era essa daqui. Aí no momento que eu tava aqui, que eu virei assim um pouquinho, a minha mão bateu no disco, quase eu rolo o meu dedo. Então, eu voltei a usar isso aqui. Usar sempre, 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 sempre. Ah, mas o disco é pequeno, eu quero aproveitar até o... Dá pra aproveitar até o último momento com isso aqui. Nunca retire isso aqui, que isso aqui é a sua proteção, de acontecer um acidente, de o disco voar na sua cara, também usar a máscara, o óculos, na hora de cortar as coisas, e usar o disco aqui. Aí aqui, ó, a minha mão não tem perigo de nada, ó. Mas só que o intuito, nesse caso aqui agora, foi pra não melar muito a esmerilhadeira, porque o mato joga água. Então, eu fiz uma base maior. E ficou agora, até legal, porque dá até pra eu me usar um disco maior, daquelas esmerilhadeiras grandes, ó. Antes não dava, agora dá. Então, é isso, galera. A ideia foi mais ou menos essa, eu passei mais ou menos aí, ó. Olha como ficou legal. Só segurou aqui. Aqui eu vou botar um botãozinho, ó. Pra quando eu ligar aqui na extensão, vai ter um botãozinho aqui, pra eu me ficar ligando e desligando ela aqui. Eu deixo já ela ligada aqui, ó. Eu deixo a esmerilhadeira aqui já ligada. E aí adapto uma perazinha aqui, um botãozinho interruptor aqui, Pra ficar só, vu, vu, vu. Pra quando eu quiser eu ficar... Entendeu? E aí o tamanho aqui do comprimento, ó. Vai de acordo com o tamanho da pessoa. Quanto maior a pessoa for mais alta, maior você faz. Eu fiz desse tamanho aqui, que é pra ficar multifuncional. Aqui eu apoio aqui o cotovelo, ó. E seguro aqui. Pronto. Vamos embora aqui, ó. Só roçando os matos. Beleza? Então é isso, galera. A ideia de hoje foi essa aí, de como fazer uma esmerilhadeira adaptando pra fazer roçadeira, pra roçar mato, grama, pra dar um grau no gramado aí do campo, no terreiro, no quintal, né? Que você quer rolar pra poder passar no mato. Ajuda muito. Mas, lembrando, se você não tem nada disso, vá pro método tradicional. Qual é o método tradicional, galera? Linguobites. Inclusive, eu trabalho dessas duas formas. Usando o Maxi e trabalho da outra forma. Qual é a outra forma? É a nossa velha e boa foice. Barato. Rende muito. E também compensa. Mas, foice é o seguinte. Você raizou uma corcadinha aqui, ó. Segura o mato e raizou. Depois você raizou. Sempre tomando cuidado pra não se machucar. E aí você raizou o mato pra deixar ele bem baixinho. Beleza? Quem tiver foice, faz com foice. Quem quiser fazer a adaptação, faz também. Quem não quiser, usa foice. Quem quiser comprar roçadora gasolina, também dá certo. E quem quiser usar uma roçadeira bateria, também dá certo. Beleza? Então, vamos lá. Valeu. E vamos limpar mato, galera. Valeu!